Boa noite. Trânsito lento na BR-116, região dos bairros Jardim do Trevo e Santa Paula. Quinze disparos de arma de fogo assustaram trabalhadores de um posto de combustíveis que fica às margens da rodovia. Um homem ainda não identificado em uma bicicleta foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. Cápsulas de pistola foram recolhidas no local do crime. O tenente da PM, Felipe Beato, falou com a imprensa sobre as informações preliminares deste homicídio no início da noite desta quinta-feira. Sim, a polícia militar foi acionada por populares que ligaram 190, dando conta de vários disparos de arma de fogo que aconteceram aqui na BR, próximo ao posto Planalto 2. Rapidamente nós chegamos ao local e constatamos um indivíduo já sem vida caído ao solo, com várias cápsulas deflagradas no entorno dele. E a dinâmica aparentemente foi a seguinte, ele saindo do serviço foi cercado por desafetos, onde efetuaram vários disparos e acabaram ceifando a vida desse rapaz. Tenente, dá para saber se ele é um trabalhador aqui da região, alguém comentou alguma coisa? Por enquanto, a gente ainda não tem maiores detalhes aí nessa situação, a gente ainda está fazendo esse tipo de levantamento e passar qualquer informação precipitada pode ser ruim até para as investigações que estão acontecendo.